Programa RicardoHolandini.net Oferecimento SafeWeb, segurança da informação Exatron, produtos inteligentes Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã e Restaurante Prins Apoio, D1 Telecom, a internet mais rápida do estado e Publivar On Alô amigos, estamos começando mais um programa RicardoHolandini.net O nosso convidado de hoje é Dagoberto Rocha, que é enfermeiro da Organização de Procura de Órgãos, OPO2 O Dagoberto, uma das coisas que parece que o Brasil virou referência Referência no você, tem tanta coisa ruim no Brasil, mas tem coisas muito legais A gente assiste, eu assistia muito e assiste até hoje nos Estados Unidos, por exemplo onde não é muito bem regulamentada a questão de doação de órgãos Pessoas que comercializam Existe um comércio de órgãos, inclusive com histórias muito macabras de compra de órgãos fora dos Estados Unidos e até mesmo nos Estados Unidos Volta e meia a gente vê em algum filme, em algum documentário Alguma coisa que surge na polícia Nós temos na Índia que é lícito vender o órgão diretamente para pagar Comida, né, que o pessoal passa fome E passa esse tipo de situação E existe um comércio de órgãos E países como o Brasil Que organizou a doação de órgãos E eu queria começar por aí Como é que funciona Essa A doação de órgãos no Brasil E daí vamos dividir A doação normal Se pode dizer assim E aquela que é feita Na família Se é possível Eu quero Doar um rim para ti Sem entrar na fila Vamos Vamos começar por aí então Como é que funciona a doação de órgãos no Brasil? Todo o processo de doação de órgãos Foi regulamentado no Brasil desde 97 Antes de 97 tinha algumas resoluções Algumas Algumas normativas Que regulamentavam Mas a partir de 97 Foi criado o Sistema Nacional de Transplantes E hoje tem o sistema todo muito bem regulamentado Já tem leis Sem portarias Todo o sistema O próprio diagnóstico da morte sefálica Que foi instituído em 97 Aqui no Brasil Então hoje já se tem Todo o sistema regulamentado Para o processo de doação de órgãos Em que momento Vamos falar Vamos falar de doação de rim Alguém morreu Por algum motivo Geralmente um acidente O que pode ser doado E como é que funciona Quem pode chegar no hospital No pronto-socorro Dizer Olha Meu filho Meu marido Meu irmão Era doador Ou a A família decidiu De fazer doação Quem pode fazer isso? A família Por isso que hoje tem as campanhas Converte com a sua família Que você é doador Antes Em 97 Teve uma lei Que foi o consentimento presumido Onde tinha que se declarar Na carteira de identidade Quem era doador Isso há 10 anos atrás Tinha na carteira de identidade Sou doador Isso Só que essa lei E até não sou doador Isso Tinha que se declarar Se era ou não Essa lei foi de 97 A 2001 Só que nesse período Teve uma queda muito grande Nas doações de órgãos Porque Essa informação Não foi passada Para a sociedade Como ia funcionar Então as pessoas Naquela época Tinham medo De se declararem Doadores de órgãos Ah eu vou ficar doente Aquelas lendas Isso Ah eu vou ficar doente Vou cair na rua Chegar no hospital Não vou mais investir em mim Para tirar os órgãos Então Teve uma queda importante De 2001 Para cá Voltou ao consentimento Da família Ou seja Não preciso deixar nada Descrito Posso até deixar Num testamento Uma vontade Posso Mas não tem valor legal Nenhum No momento do meia-morte Se a minha família Não quiser autorizar A doação de órgãos Ou seja Algum familiar Tem que estar no hospital Num pronto-socorro Chegar a autorizar Pode Sim A família autoriza E quem são os responsáveis Responsáveis legais Por autorizar a doação de órgãos São familiares Até segundo grau Cônjuge Ou companheiro Então os pais Cônjuge E companheiro Pais, filhos Irmãos Avós Cônjuges Com documento legal União estável E companheiro Agora saiu o decreto Em outubro Que companheiro Também pode autorizar A doação de órgãos O Dagoberto O que que pode ser doado Neste caso De morte encefálica E daí já vamos dizer O que que está definido Hoje Como morte encefálica Que ainda dá para retirar Os órgãos Sem perdê-los Sim A morte encefálica É a morte propriamente dita Uma situação irreversível A gente pode pensar Que morte É uma só Só que nós temos Dois caminhos Para chegar até ela Ou quando o coração para Ou quando o cérebro para E a viabilidade Da doação de órgãos É quando Se tem a morte encefálica Por que? Porque o que morreu Foi o cérebro O coração bate Porque ele é o músculo Que está mandando sangue Para os outros órgãos O que oportuniza A doação de órgãos Então Nós não estabelecemos Tem alguns critérios Em função da viabilidade De alguns órgãos Mas o que que é importante Antes do processo Da doação propriamente dita Fazer o diagnóstico De morte encefálica Que esse diagnóstico De morte encefálica É feito dentro do hospital Passado por avaliação De dois médicos Depois mais um exame Complementar Ou seja Um exame de imagem Que a gente vai Observar dentro Dentro do cérebro Desses pacientes Se tem atividade Ou fluxo sanguíneo Diagnosticada essa morte A morte cerebral Ou a morte encefálica Que é a morte propriamente dita As equipes De procura de órgãos As comissões responsáveis Pelo processo de doação De órgãos Vão validar Esse potencial doador Que tem algumas Contraindicações Prévias a doações Que não oportuniza Aquele falecido Ser um doador E nós vamos Depois vamos conversar Com as equipes Com as famílias E coletar alguns exames Para ver a habilidade Dos órgãos Que podem ser doados E Dagoberto Uma coisa que a gente Tem que deixar claro Essas teorias Da conspiração Que geram Os filmes americanos Hollywoodianos Aqui no Brasil Não pode morrer Uma pessoa E eu dizer Olha Esse órgão Eu vou dar para o Dagoberto Esse para o Joãozinho Esse para o Máriozinho Esse aqui para o Michael Não, existe uma ordem E são feitos exames Tem que ter compatibilidade Não adianta Tu pegar o coração E levar para alguém Que não tem compatibilidade Com esse coração E existe uma fila Que é Eu vou usar um termo Magriano Do ex-ministro Magri Infurável Não tem como furar Essa fila Tem um É organizado Olha Esse órgão aqui Tá Esse primeiro da fila Não é compatível Mas o segundo Ou o terceiro é Tá Como é que funciona Essa fila Na verdade Nós costumamos a falar Que é uma lista de espera Porque a gente fala Em fila A pessoa tem essa ação Que tá um atrás do outro É que não tá Na realidade não está Na verdade não é Que tá atrás da compatibilidade Isso O Brasil tem o segundo maior Sistema público de transplantes No mundo Legal hein Primeiro os Estados Unidos Segundo o Brasil Então É um sistema todo Regulamentado E não tem Não se tem como ter viés Em relação a todo o processo Que tem hoje Com o sistema que é feito A distribuição dos órgãos Então por exemplo Quem tá na lista de espera Por um rim Que é uma Que pra receber o rim É por uma compatibilidade Então eu posso Meu rim pode não ser 20 E vice-versa Por exemplo Tenho um potencial doador Num hospital X Né E nós vamos ofertar A central de transplantes Esse doador Eu posso ser o primeiro Da lista E você pode ser o décimo Só que eu tenho 90% de chance De rejeitar Esse rim Por mais que eu seja Eu tenho 90% de aceitar Então O rim Eu pulo na lista Na lista de espera Então por isso que não é uma fila É uma lista de espera Né Alguns órgãos É por critério de gravidade Vai pra quem tá mais grave Na lista E alguns critérios Por exemplo Como o rim É por compatibilidade O que que pode ser doado hoje O que que Quantas idas O que que tu pode De uma pessoa que morre Quantas vidas ele pode salvar E melhorar Pode Se for Se nós formos pensarmos Em órgãos Né Em torno de 8, 9 pessoas Ele pode salvar Né Se for pensar em dois rins Fígado Pulmões Coração Pâncreas E quando nós formos pensar Em tecidos Pode ser ossos Pele Córnea Se estende pra mais de 100 Tudo isso também Pode ser o doador Pode Pode ajudar Queimados Queimados Pessoas com fraturas Pessoas com enxerto Os ossos Se for pensar Até esses implantes De dentários Né É com osso humano Né O osso ele é processado Né Ele fica estocado Então Se for pensar Num doador ideal Que vai doar Órgãos e tecidos Órgãos e tecidos Digamos pele Óssos A gente pode ajudar Mais de 100 150 pessoas Né A pele Ela é Ela é Ela é É São em placas Depois de Organizadas Para o transplante Então pode Ajudar muito as pessoas Né E qual é o objetivo Do transplante É salvar uma vida Ou melhorar a qualidade De vida Por exemplo Quem tá Quem tá queimado Por exemplo Precisa de um transplante De pele Talvez ele não vá morrer Se não tiver o transplante Mas a qualidade de vida Vai melhorar Mas se eu preciso De um pulmão Do coração Se eu transplantar Com certeza Esse transplante Vai salvar a minha vida Então esses dois objetivos Dos transplantes Do transplante É salvar uma vida Ou melhorar a qualidade de vida Né De quem precisa O Dagoberto Antes de passar Para o tema Familiar E de doações Na família Que são permitidas No Brasil Não é ilegal Daí tu vai explicar Eu gostaria que tu falasse Daqueles órgãos Que se regeneram E a pessoa pode doar Parte dele Tá Porque não vai ter problema O que que ele pode doar Fora o rim O rim tu extrai o rim inteiro Mas tem órgãos É o rim E mais o que Que uma pessoa pode dar Doar Doar Para o sistema Público Ou para um parente No caso Do ciclo Que não dá problema Para o doador A doação Em vida acontece Tá Quem pode doar São familiares Até quarto grau Tá Se passa Se passa dessa linha Do quarto grau Tem que ter autorização Judicial Do comenteio de ética Do hospital E da central de transplantes Não pode até comércio Não Porque Por exemplo Ah eu te conheci na esquina Vou ver se é compatível Ah preciso de um rim Eu te dou 100 mil Aqui pelo rim Então Não Isso não existe O objetivo da doação em vida Não é esse Então Se não for familiar Até a quarto grau Precisa dessas autorizações Principalmente Do ministério público Alguns órgãos Podem ser doados Em vida O rim Por exemplo Pode doar A gente pode ver A pessoa que doa Vive tranquilamente Com o rim só Fígado É doado uma parte Do fígado Pouca gente sabe Que tu pode doar Parte do fígado Que ele se regenera Eu vou fazer uma grosseria Aqui É que nem O rabo da lagartixa Ele cresce de novo Tá Estou fazendo Falando uma grosseria mesmo Mas para exemplificar Que a gente conhece Esse pequenininho Que a gente está Pô a lagartixa Perdeu um pedaço E cresce O rabo da lagartixa O fígado É mais ou menos isso Ele vai se regenerando E cresce de novo Não traz problemas De saúde Para quem doa Então Tu tem um pedaço Que tu pode tirar Sem risco Isso 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 Também tem Os pulmões A gente pode Tem a doação em vida Em pulmão também Geralmente é feito Mais em crianças Eles pegam Uma parte de cada pulmão Para realizar o transplante Claro Que a doação em vida Tem uma avaliação Clínica Muito minuciosa também E ética Por que? Além da ética Minuciosa Clínica também Por que? Por exemplo Se a minha irmã Precisa de um rim E eu tenho E eu tenho Uma história genética Da família Que tem problema renal E que talvez Daqui a 15, 20 anos Eu possa ter um problema renal Eu não vou ter condições Não vai autorizar Não vai autorizar Para conseguir Também viabilizar A doação em vida Então Em vida Tu pode doar O rim Porque tu pode viver Com o fígado Fígado E pulmão E pulmão E pulmão É isso Isso Né? Outros órgãos Também A gente não pode Imagina Não vou doar O coração Não vou doar Um pâncreas Uma córnea Eu não posso prejudicar A minha saúde Para ajudar Também Quem precisa E como é que está Essa tecnologia Uma coisa que me impressiona Muito É o transplante De pulmões Que a gente começou A falar Há poucos anos Isso Essa tecnologia É nova Como é que está Isso aí Do pulmão Porque tem muita gente Que tem problemas Crianças que nascem Com problemas pulmonais E a gente não imaginava Que ia dar um salto Na qualidade tecnológica De fazer Transplante de pulmão Sim, sim O Rio Grande do Sul É um exemplo É uma referência América Latina Em transplante de pulmão É o estado Que Quais são os hospitais Aqui que fazem Esse tipo de transplante De pulmão Ou transplante De pulmão Ou genérico Pode até ser Tal hospital Especializado nisso Tal hospital Aquilo outro Assim A gente tem que ver Que o Rio Grande do Sul É referência mundial Em várias coisas Eu sei Por exemplo Tá Eu tenho Um conhecido meu Que o filho dele Sofreu um acidente No exterior Daí ele foi Atendido Lá no exterior E estava morando lá E o pai Foi lá ver Pô O que eu faço Eu disse Olha Tem que fazer uma cirurgia Delicada Foi um problema No Ai Nesse osso aqui Do Na clavícula Na clavícula Daí Olha A gente faz Isso aqui Tem risco Eu vou dizer Austrália Daí o médico chegou Mas o senhor é da onde? Ah Nós somos do Brasil Do Rio Grande do Sul O senhor vai fazer No hospital da PUC Lá em Porto Alegre O senhor não mora lá? É a referência mundial Sim Eu estou fazendo Um depoimento Aqui Natural O que é verdade Nós temos vários hospitais Que são referência No mundo Também Aqui no Brasil Um deles No hospital da PUC Que eu sei Nesta área Isso é ortopedia No 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 E ele acabou Vindo para cá Com o filho Com a orientação Do médico De lá Que passou Todo o tratamento Que ele fez E está bem Da vida Hoje Tranquilo Mas por favor Da Goberto Quais são as referências Aqui em Porto Alegre Nós temos um centro De transplantes Que é o hospital Dom Vicente Scherer Que faz todos Os transplantes A Santa Casa A Santa Casa Um dos hospitais Complexos Santa Casa A PUC Especialista Em transplante Renal Tem o hospital De clínicas Faz todos os tipos De transplante Também O Instituto de Cardiologia De Porto Alegre Faz transplante cardíaco Em algumas cidades Do interior Como Caxias Espaço Fundo Fazem transplante Renal Mas a maioria Dos transplantes É concentrado Na capital O Da Goberto Nós vamos ter que deixar Para um outro programa Falar da questão Familiar Da doação Mas quem quiser Maiores informações Onde é que fala Internet Telefone Pode entrar em contato Qualquer dúvida Pode entrar em contato Com a Opo2 Que está sediada Lá no hospital Da PUC Pelo e-mail Opo2 Dois numeral Arroba PUCRS Ponto BR E também pelo nosso Telefone de sobreaviso 24 horas Que é o 99657 8466 Pode ser comigo Ou com a minha colega Enfremheira Daena Corra Legal Bacana É um tema Muito interessante E voltaremos A falar disso Temos que falar A questão Do tema familiar E o transplante Dentro da família A milanesa Recheado Grelhado Ou com mole De nata O filé Você escolhe E a mostarda Continua muito forte Restaurante Prince Dom Pedro II 1469 Teleentrega 99961 3795 Para ser uma referência Em segurança Para ser uma referência em segurança da informação É preciso ter qualidade nos serviços E credibilidade no desenvolvimento de sistemas seguros e imuniza fraudes Reputação que a SafeWeb vem construindo há 20 anos Por isso, hoje é uma autoridade certificadora e autoridade de carimbo do tempo E está presente em todas as regiões do Brasil Proporcionando atendimento de qualidade, um dos principais valores da empresa As soluções que oferecemos para empresas e instituições são Certificação digital Carimbo de tempo Certificado de atributo Emissão de documentos fiscais e eletrônicos Portal de assinatura digital E administração sem papel O resultado disso pode ser visto nos números que somamos ao longo do tempo Para oferecer um atendimento diferenciado aos clientes, é preciso uma estrutura moderna Assim, é a sede da SafeWeb Uma estrutura completa com centro de treinamento para capacitação de parceiros e clientes Suporte técnico qualificado 24 horas por dia, 7 dias por semana Data center com elevados padrões de segurança e disponibilidade E claro, um setor de desenvolvimento de tecnologia da informação Composto por profissionais certificados A SafeWeb é uma empresa com responsabilidade social Isso se reflete na captação da água da chuva para reaproveitamento Nas faces envidraçadas do prédio que promovem conforto térmico Com redução nos consumos de energia E na eliminação da utilização de papel nos processos internos Se estende para as soluções que oferecemos aos nossos clientes E alcança também a sociedade gaúcha Através da Eco Barreira do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre Projeto de retirada de resíduos sólidos idealizado e financiado pela SafeWeb Que tira da natureza cerca de uma tonelada de lixo flutuante por semana E como falar do futuro e da sociedade sem pensar nas crianças e na educação Pensando nisso, a SafeWeb se credenciou no programa Escola Melhor Do Governo do Estado do Rio Grande do Sul E se tornou parceira da Escola São Francisco de Assis Fornecendo computadores e acesso à internet para a formação dos alunos E promovendo a inclusão social Essa é a SafeWeb, uma empresa inovadora Focada em oferecer as soluções mais modernas e de qualidade Para garantir a segurança da informação Alô amigos, mais uma vez está conosco A cirurgia dentista Eliane Gucco Doutor Eliane, uma coisa das pessoas mais antigas Que fizeram implantes, tratamentos, pontes móveis E isso com o tempo vai desgastando, vai machucando E hoje tem tecnologia e técnicas muito melhores O que que tu recomenda para esse pessoal que quer fazer um upgrade Vamos falar em tecnologia? Vamos falar um upgrade Na sua boca, nos seus dentes Hoje em dia nós podemos, a partir de exames de tomografia Que se usa muito, Orlandini A gente sabe qual a espessura e a altura do osso, por exemplo E a partir dessas medidas e etc, nós podemos substituir as pontes móveis Por dentaduras móveis, por dentaduras fixas Todo mundo tem a fantasia que é dente a dente Esta situação a gente usa quando a pessoa já tem seus dentes Tu vai lá, tu perde um dente ou tu quebra um dente A gente vai usar sim uma tecnologia para um dente Mas a gente pode fazer implantes para a boca inteira Substituir uma dentadura, por exemplo Então vamos começar com o caso da dentadura Tem gente que tem dentaduras inteiras Ou grande parte dos dentes, tem dois, três dentes E o resto é uma dentadura de encaixar E essa dentadura hoje, ela pode ser apoiada, olha só Sobre implantes, ficando, se tornando um trabalho fixo Não é mais móvel Não tem problema de entrar sujeira, coisa e tal A higiene continua sendo necessária Nós não vamos evitar jamais a higiene Não é este o objetivo O objetivo é tu conseguir falar Tu conseguir comer, não ficar aquele balançando Aquela sensação desagradável Que aqueles adesivos de dentadura dão Para segurar Então hoje não Bota a colega que resolve Exatamente É complicado, eu dei o nome aqui Eu dei o nome que a mamãe usa A colega, eu já estava recomendando a mamãe Nós vamos lá na doutora Eliane Gucco Para rever A mamãe pode sim, não tem idade Fazer um trabalho fixo Sobre implante Se ela tiver osso Então é uma coisa que No começo é fantástico Se é uma dentadura inferior Essa zona aqui Geralmente tem mais osso E geralmente a gente consegue implantar Fazer alguns implantes Na parte superior também A mesma coisa Quanto mais cedo A gente consegue A gente mal perde o dente Mal tem que extrair esse dente E dois Tudo planejado Estou falando em planejamento A gente consegue substituir esse dente De maneira imediata Maravilha À medida que o tempo vai passando É como um membro do nosso corpo A gente perde o membro Perde a função O dedo para de mexer A gente para de fazer ginástica A musculatura reduz, não é? A mesma coisa o dente A gente perde o dente Reabsorve o osso Legal Então dá para fazer Todo Tudo que tu tens Antigo Tu pode atualizar Essa tecnologia E deixar mais alinhadinho Mais bonitinho Exatamente E vamos supor uma pessoa que Eu estou falando em casos extremos O Landini Para o pessoal sentir a diferença Uma dentadura Uma ponte móvel Ela tem um tempo de vida também De cinco anos Digamos Daqui a cinco anos Esses dentes gastam Eles mudam de forma Eles mudam de cor E a gente tem que substituir também Essas peças E digamos que a pessoa Queira repetir esse trabalho Não queira partir Para outros trabalhos Mais sofisticados Com uma tecnologia maior Ela pode repetir sim Uma dentadura Uma ponte móvel De maneira tranquila Com apenas um material Mais sofisticado Dentes importados Por exemplo Com beleza Com naturalidade Fazer aquela sua dentadura Por exemplo Não parecer uma dentadura Legal Que nem a peruca Vai ser sempre uma peruca Se não for uma boa peruca Exatamente Legal doutor Assim Eu acho bacana Esclarecer isso aí Que pega o pessoal Que já usa alguma Próxice dentária Exato E podemos substituir ela Pode substituir E a pessoa O cara que quebrou o dente Que acha Ah não tem saída Ou está lá Arrancou um dente Tem saída Tem saída E fica muito bem Bem alinhadinho Bonitinho Porque usa toda essa tecnologia aí Que tu faz toda uma engenharia Uma arquitetura na boca Pra boca ficar bem Com um sorriso bem bonito Até casos de restaurações Por exemplo Em que antigamente Se usava o amálgama Aquele material excelente Diga-se De passagem resistente Etc A gente hoje Substitui por porcelana Materiais claros E que fica mais bonito Quando tu abre a boca Alguém está próximo Ver que está tudo branquinho Exato Ninguém mais hoje Enxerga aquela Restauração escura Ainda se usa ouro Mas ele hoje em dia Pode ser coberto Né Legal Muito obrigado Doutora Eliane Gucco Pela sua participação Mais uma vez Aqui no programa Ricardo Orlandini Ponto net Oi Sou Jean Carlos Santos Diretor e presidente Da Data Centrix Somos uma empresa De cloud computing Especializado Em servidor corporativo Na nuvem Nosso telefone É 51 30 21 0300 E nosso site www.datacentrics.com.br É um prazer atendê-lo Será um prazer atender Os novos amigos e clientes Doutor Eliane Gucco Easculpa Se inscrevej Atação Os novos amigos e